Essa reportagem é bem interessante. O pessoal do Intercept lá nos Estados Unidos. Você sabe que lá nos Estados Unidos está tendo uma inflação muito alta. A inflação esse mês lá foi a maior desde 1990. E com certeza, tal como aqui no Brasil, tem muita gente reclamando da inflação. Só que lá o presidente é democrata. Então, para puxar o saco do Biden, o pessoal saiu com essa. Inflação é bom para você. Olha que ótimo. Essa notícia foi sugerida por Estou Triste para Falar Meu Nome. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O nome do cara, John Schwarz, lá do Intercept. Inflação é bom para você. Não fique apavorado sobre o preço do leite. A inflação é ruim para o 1%, mas ajuda quase todo o resto das pessoas. 1% vocês sabem é o termo que eles usam para os 1% mais ricos da população. Não, inflação é ruim para eles e coisa e tal. Olha só. Esse cara aqui tem problemas. Ele tem problemas porque é exatamente o contrário. A inflação ajuda os mais ricos. E como se não bastasse você entender como ajuda, é só você olhar a concentração de renda nesses últimos anos. Os caras mais ricos em 2020 e 2021, que teve esse aumento do preço todo, eles só ganharam mais dinheiro, só apareceu mais milionário, só apareceu mais gente com dinheiro. Ao contrário, as pessoas comuns é que estão passando dificuldade. Ah não, não se preocupa não, o fato de você ter dinheiro, chegar lá na padaria e não poder comprar porque o dinheiro não dá mais, não é problema para você, é problema do 1%. Vai nessa, coisa de idiota, coisa de propagandista mesmo, que quer ajudar o Biden, quer tirar esse negócio. Não porque estão fazendo um pânico, não sei o que lá, mas o pânico sobre a inflação geralmente cria condições para diminuir o poder das pessoas, dos trabalhadores. Caramba, esse cara é um idiota, ele não sabe o que ele está falando, só pode. Presta atenção, o que acontece quando você tem inflação? Todos os preços aumentam, correto? O que acontece no caso de um cara muito rico, por exemplo, digamos, o Elon Musk como exemplo, né? Ele tem muita grana, mas ele não tem dinheiro cash. Você acha que ele tem cash no bolso dele? Se tiver, é ridículo. Ele tem ações da empresa dele, ele tem ações de outras empresas, ele tem títulos do governo, ele tem um monte de investimento. O que acontece na inflação nessa situação? Essas coisas todas aumentam mais ou menos junto com a inflação. Porque, na verdade, a inflação, vocês sabem, é quando o governo imprime dinheiro, então tem mais dinheiro na economia, para os mesmos bens e serviços. Então, no final das contas, os bens e serviços passam a ficar mais caros. Você tem que trocar mais dinheiro pelo mesmo bem e serviço na economia. Então, nesse caso, as ações da Terra, não é à toa que as empresas lá na Bolsa Americana estão subindo de valor. Por quê? É a inflação. Na verdade, aquilo ali é só a correção do que está injetando de dinheiro do governo na economia, no final das contas. Então, para quem é rico, para quem tem dinheiro investido e coisa e tal, isso não é problema, não. Isso é problema para quem tem dinheiro em caixa, quem tem dinheiro em nota. Porque a nota, meu amigo, você tem uma nota de R$100, ela continua sendo R$100. Não está investindo, não está ganhando valor, não está ganhando nada. Se você não investe ela, se você não usa ela, você está perdendo valor com a inflação. Então, e quem é que costuma ter dinheiro na prática? É o pobre. A gente vê isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a inflação na época que teve a hiperinflação nos anos 80 aqui, para quem tinha dinheiro, era uma maravilha, cara. Você botava no overnight a grana, era 20% todo dia, cara, rendendo seu dinheiro no overnight. Agora, quem está com dinheiro no bolso, o pobre que está com dinheiro no bolso, fudeu. Porque, veja, aqui no Brasil tem uma população, hoje ainda tem uma população que não tem conta em banco. Mas na época, nos anos 80, a população que não tem conta em banco era muito maior. Esse pessoal só consegue ter dinheiro vivo. Dinheiro, nota de papel de real mesmo. Na época era cruzeiro, cruzado, sei lá. Enfim, para quem tinha conta em banco na época, tinha o overnight, cara. Você ia lá no seu banco, contratava o overnight, toda noite seu dinheiro rendia no banco para acompanhar a inflação. É lógico, no final você perdia alguma coisa também, porque aumentava a inflação, o overnight não pagava tanto quanto a inflação muitas vezes. Mas perdia só um pouquinho. O pobre que está com dinheiro no bolso, perdia 20% todo dia. Era uma loucura aqui no Brasil na época. Tinha que ir no supermercado, você recebeu dinheiro, amigo, sai e gasta o dinheiro. Ficar com dinheiro em papel é batata quente, não pode ficar na mão não, porque desvaloriza. Então, esse tipo de coisa prejudica muito mais o pobre do que o rico. O cara está viajando nessa história de achar que a inflação é bom para você porque o rico tem muito dinheiro e o dinheiro dele perde valor. Não. O dinheiro dele continua valorizando porque está investido. O dinheiro que perde valor é nota física. É dinheiro impresso. É dinheiro não aplicado em nada. E quem tem isso na prática é pobre. É o cara que tem ou dinheiro físico mesmo, ou a nota, ou está na conta corrente do banco dele, sem nenhuma aplicação, sem nenhuma forma de ganho, de rendimento aqui. É realmente engraçado o nível que o pessoal vai para tentar ajudar o Joe Biden nesse negócio. Realmente. E aqui ele ainda critica o Manchin, que é o senador, que é democrata. Eu falei sobre ele em alguns vídeos aqui. É o senador democrata que está atrapalhando os planos do Joe Biden. Então ele está falando que não, que não sei o que é lá, que é um absurdo, a inflação, coisa e tal. Ele está aqui criticando o cara, porque, lógico, ele quer dizer para você que bom é o Biden imprimindo dinheiro, gerando dinheiro à vontade, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Vai nessa. Quem vai se ferrar, como quem sempre se ferra com inflação, é o pessoal mais pobre. Quanto mais rico, mais a pessoa tem proteção contra a inflação. Quanto mais pobre, menos proteção ela tem e se ferra muito mais. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br Barra Visão Libertária O link está na descrição do vídeo.